Alô Boa tarde, minha senhora Boa tarde, quem é? Alborguete Pois não, pode falar Sua vagabunda Vagabunda Quem é que tá falando? Alborguete Você é louco? Eu tô louco, não, eu não tô louco Eu não tô louco Só isso, só? Chuta aqui, faz o moquete Só mãe, piranha, que eu como todo dia E vem uma bicha Recalcada Que fala pela bunda Que viadade do cara aí Deve ser São Paulino essa porra, não é possível Palhaço, idiota Hã? Que rádio que é que eu ouvi minha voz, pelo menos na rádio que eu nunca ouvi? Viado Quem é viado? Ele é um homossexual É Se é homem, tem que bater uma, pelo menos Que bagulho isso daí tem graça Se é mulher, bate uma ciririca Agora se é sua avó, bate a mulher com o peito dela Sai no pó de leite Aquele peito velho do caralho Vá dar uma de paladino Com seus moleques, rapaz Sua mãe já deu o cão já? Viado recalcado Sua mãe já deu o cão, caralho? Ah, vá merda porra Vá merda Vá merda porra Vá merda porra Vá merda porra Um viado recalcado Um viado recalcado Valeu hein, vou lá ver Falou Ricardo de Deus Oi Liga essa merda desse telefone Tá? Quem tá falando? Alborguete Alborguete? É claro Tô entendendo Quem é o senhor? Eu acho que a vida sexual de cada um É de cada um Não me interessa E daí? Quando eu falo isso? Eu sou louco? Acho que o senhor ligou errado hein Eu não tô louco Eu não tô louco Entendi Acho que o senhor ligou errado hein Bicha Alô Ricardo de Deus Alô E eu não tenho medo de você Que bom Eu te bato, Ricardo Eu tô louco da cabeça Eu vou lhe pegar E vou lhe arrebentar a tua cara Que medo Você Você é um vagabundo EP Você é louco? Vagabundo Tá? Viado Palhaço Idiota Abixarado Viado Viado É bicha Viado Lá pro inferno Canalha Desgraçado Alô Puta que o pariu Puta que o pariu Alô Você é um ordinário É pegadinha da onde? Isso é problema meu Alô Chuta aqui Faz um boquete Se foder Caralho Lá pro inferno Canalha Desgraçado E eu não tenho medo De você Falou Um abraço Tchau Palhaço Idiota Alô Alô Luiz 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 Alô 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 É pra você relaxar e gozar Alô Alô É brincadeira Alô Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Alô Viado Recalcado Alô Talhaço Idiota Alô Tem muito bacana aí, entendeu? Que de dia é macho A noite vira franga Alô Se você é gay Assuma, porra Quem tá falando? Alborguete Alô Eu gosto de mulher Alô 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 Alô